Olá, meus amigos! Bem, no dia de hoje vamos estar a fazer mais um vídeo de lore, porque vocês tinham pedido ontem, então eu decidi fazer. E como neste momento temos um grande champion numa grande spotlight por causa da vitória skin que vai ser dada daqui a poucos dias nas rewards desta season, vamos falar sobre a Sivir, um champion que até aqui foi um pouco ignorado, mas que nesta season se portou bastante bem, tendo em conta a nova meta dos Juggernauts. Bem, a Sivir tem muito que se lhe diga e gostava de falar com vocês um pouco sobre ela, porque é engraçado, a história é muito fixe. Portanto, a Sivir basicamente é conhecida como a Battlemistress, ou seja, a Senhora da Batalha, e é a única pessoa que é conhecida por este termo. Portanto, se alguma vez virem este termo no League of Legends, Battlemistress é a Sivir. Ela é caracterizada por ter uma tenacidade gigante nas batalhas e ser extremamente ambiciosa. Para quem não sabe, a Sivir cresceu com os Nómadas de Shurima. Shurima é o deserto de Valoran, se vocês souberem, já da história do Azir e não sei o quê, já devem ter visto isso. Portanto, ela cresceu junto aos Nómadas de Shurima e ganhou reputação por ser uma Tomb Raider. Ou seja, ela é tipo a Lara Croft do League of Legends, basicamente. Ela assaltava túmulos e gerou uma grande riqueza e uma grande fama por ser muito boa a roubar túmulos. Por causa desta fama e riqueza que a Sivir juntou, ela começou a chamar a atenção de muitas pessoas por todo o Valoran, sobretudo pessoas ricas e de grande influência. E uma das pessoas a quem ela chamou a grande atenção foi a um dos líderes de Noxus, que era o patrono de uma das famílias mais ricas e influentes de Noxus. Esta pessoa contratou a Sivir para lutar por Noxus durante a guerra com a Iónia. E a Sivir cumpriu esse acordo, esse juramento, e lutou por Noxus, revelando-se uma grande mais-valia para com esta nação. Foi já depois da guerra entre Noxus e a Iónia que a Sivir conheceu outra personagem-chave nesta história. E foi quando, depois da guerra, a Sivir imaginava que as pessoas de Noxus a quisessem matar, porque ela era demasiado perigosa para estar viva, apesar de os ter ajudado. Foi para a espante dela que, em vez de assassinos, as pessoas que apareceram à porta, foi outra família bastante influente de Noxus a pedir-lhe ajuda para uma quest. E a pessoa que, supostamente, ela teria de acompanhar nessa quest chama-se nada mais nada menos do que Cassiopeia. A Cassiopeia era filha de um dos homens mais influentes de Noxus e pediu a Sivir para a acompanhar numa jornada porque disse ter descoberto a localização de um dos grandes tesouros de Shurima e a Sivir, sem pensar, foi logo, como é lógico. Sendo ela uma ladra de túmulos, ela não hesitou, como vocês devem calcular. Depois de vários dias a atravessar o Shuriman Desert, eles chegam, finalmente, àquela ruína onde estava, supostamente, esse tesouro, e os homens da Sivir vão à frente dela e da Cassiopeia só para morrerem todos dentro da ruína, em armadilhas e coisas do género. A Sivir avisou a Cassiopeia, disse-lhe para não entrar, disse-lhe que era perigoso e que não valia a pena porque muito provavelmente não haveria tesouro nenhum, era só uma ruína antiga cheia de armadilhas para impedir que alguns ladrões de túmulos roubassem mais tesouros por Shurima mas a Cassiopeia ignorou-a e foi para dentro das ruínas e viu uma estátua da deusa da serpente e decidiu abrir a porta do túmulo dos imperadores de Shurima traindo a Sivir, porque era preciso as blades da Sivir, aquele boomerang que ela usa era preciso para abrir a fechadura e a Cassiopeia trai a Sivir, rouba-lhe a arma e abre as portas assim que a Cassiopeia abre as portas, a deusa da serpente deixa de ser pedra torna-se numa cobra, morde a Cassiopeia e dentro da túmula sai o Renekton e o Xerat, os dois é escusado dizer-vos o que é que aconteceu à Cassiopeia, não é? porque é bastante óbvio, ela transformou-se numa serpente, meia serpente, meia mulher e continua a servir noxos, mas de uma forma menos nobre, agora como é lógico e mais tarde viemos a saber, a descobrir, quando o Lorde do Azir foi revelado que a Sivir era nada mais nada menos do que a sua descendente e com o Awakening of the Shuriman Empire, que foi o que aconteceu aqui depois da Cassiopeia abrir a porta, o Império de Shuriman voltou ao ativo por causa do Xerat e do Renekton terem saído lá e do Azir ter acordado novamente e a Sivir, tudo o que se sabe é que a Sivir procurou usar este Awakening em seu proveito e pronto, e nada mais não se sabe grande coisa dela se ter juntado à League of Legends não se faz ideia, a única coisa que se sabe é mesmo estas pequenas histórias espero que vocês tenham curtido, foi o vídeo do Lorde sobre a Sivir se quiserem algum champion específico, escrevam-no aí nos comentários digam qual é que querem que eu faça na próxima vez e pronto pessoal, é isto basicamente portem-se bem, tenham uma boa quinta-feira e vejo-vos amanhã see ya guys